E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Diário do Enem de Outubro, Diário do Enem Acelerado, nosso encontro aqui no HO para falarmos sobre temas importantes para a prova do Enem. E acelerado porque estamos botando um vídeo atrás do outro. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e se inscreva, ativa o sininho de notificações, assim você fica sabendo na hora quando tem vídeo novo aqui no canal. E tem vídeo novo de segunda a sexta-feira, bora se inscrever. Nesse vídeo vamos abordar o empirismo em inglês, uma escola já do pensamento moderno que se destacou muito na Inglaterra e que é muito importante nas questões da prova do Enem. Então vamos lá, o empirismo em inglês. Uma das características mais notáveis da prova do Enem quando o assunto é filosofia são as questões sobre conceitos que podem ser encontrados em vários autores. Aí o que o candidato tem que fazer é ler a questão, entender qual é esse conceito e provavelmente notar qual a alternativa explica aquele conceito. Dificilmente o Enem tenderia a cobrar o nome do autor que traz aquele conceito. E aí temos dois conceitos muito utilizados em questões do Enem, o empirismo e o racionalismo. E por que esses dois conceitos? Porque eles são, de certa forma, opostos um ao outro. Então temos autores que são empiristas, autores que são racionalistas e temos autores que trabalham com os dois conceitos ao mesmo tempo. Vamos primeiro entender o que é o empirismo. E para entendermos esse conceito, vamos recorrer aqui a um dos empiristas mais importantes da história, o inglês Francis Bacon, que na virada do século 16 para 17, na publicação do seu livro Novo Organum, ele não só apresenta o empirismo como uma forma de produzir conhecimento válida, como ele também aponta quais eram os erros mais comuns cometidos pelos filósofos antes do seu livro, antes do Novo Organum. Ele aponta para a gente quatro erros básicos, que ele vai chamar de ídolos. Esses ídolos seriam erros filosóficos, que, apesar de convincentes, produziriam resultados equivocados, produziriam verdades que, na verdade, que de fato eram equívocos. Qual seria esse primeiro erro? Os ídolos da tribo. Esses ídolos seriam provenientes das próprias limitações humanas. Então Bacon entende que a produção de conhecimento humano é uma construção que vai avançando, que vai progredindo e, no passado, as limitações existentes naqueles contextos impediam, então, a produção de um conhecimento verdadeiro. O segundo são os ídolos da caverna. São ídolos, são erros cometidos por um equívoco na definição do que é o ser humano, por um entendimento equivocado sobre o próprio ser humano. Um terceiro erro, os ídolos do mercado ou do foro. Quando ele fala do mercado ou do foro, ele fala de locais onde debatemos, locais onde usamos a linguagem. Então, são erros de linguagem que nos levam a conhecimentos equivocados. E, por último, os ídolos do teatro, ídolos da cultura em geral, que podem ser ligados a tradições e assim por diante. Então, no livro Novo Organo, o Bacon vai rebatendo cada um desses erros, cada um desses ídolos, e propõe um novo método para produzir o conhecimento. Um método indutivo, que partiria de informações particulares, e através de uma correlação lógica entre essas informações particulares, chegaria a uma proposição mais geral. Só que não é só isso. Esse método indutivo, ele tem como características partir de fatos que são observáveis na natureza, na realidade, de fatos que são percebidos pelos sentidos. Então, ele parte de uma coleta de dados, organiza logicamente esses dados, lembra um pouco sim aqui o Aristóteles, e cria hipóteses. E essas hipóteses, elas têm que ser comprovadas por experimentações. E esse é o ponto-chave do empirismo. É necessário, após a produção de uma hipótese, comprová-la por experimentações. E um experimento, ele é prático. Ele é perceptível também pelos sentidos. Então, ele rompe com uma visão que colocaria apenas um idealismo, um racionalismo, que abriria a mão dos processos de experimentação. Então, você pode associar o termo empirismo à experiência. Então, os empiristas afirmam que a experiência é a palavra final, a chave final na produção de uma verdade filosófica, de um conhecimento cientificamente válido. O Francis Bacon era em inglês, e a escola empirista inglesa é a escola mais forte. Aqui você vê, por exemplo, David Hume, um dos representantes do empirismo inglês. O fundamento, então, do empirismo inglês seria que as ideias se formam a partir da experiência. O contrário, basicamente, do idealismo de Platão, que afirmava que aquilo que nós temos aqui na realidade é que se formam a partir das ideias. Então, percebam que o empirismo coloca a experiência como prévia à formulação das ideias. Um primeiro empirista que podemos destacar depois de Francis Bacon é John Locke. Aquele John Locke do iluminismo, do jusnaturalismo, que afirma que os sentidos são a fonte de todo conhecimento. Que nós, seres humanos, quando nascemos, nascemos como uma tábula rasa, uma página em branco. Nascemos sem nenhum conhecimento. E conforme vamos experimentando a realidade, vamos preenchendo esta página. Ora, perceba que nessa visão de John Locke, então, nascemos em igualdade. Todos nascemos como página em branco. Mas as diferentes vivências e experiências que temos ao longo da vida, vai preenchendo essas páginas de forma diferente. O que explicaria, então, que, mesmo nascendo iguais, as pessoas têm destinos diferentes. Somos uma página em branco que vai sendo preenchida ao longo de nossa vida pelas nossas experiências. A consciência, então, é preenchida com as informações fornecidas pelos sentidos. Um segundo nome importante, George Berkeley. George Berkeley, um pouquinho aí, contemporâneo, mas um pouquinho depois, né, do nascimento de John Locke, afirma que o mundo que nos cerca, o mundo que conhecemos, não é o mundo de fato. Ele é apenas um mundo que nós entendemos a partir de nossos sentidos. Então, existe um mundo de fato, existe aquilo que nós entendemos do mundo. E o que se apresenta para nós como verdade é esse entendimento sobre o mundo e não o mundo de fato. É impossível conhecer o mundo de fato. O que nós conhecemos, então, são apenas os resultados de nossas experiências. Pensar, então, que o ser humano conseguiria chegar numa verdade absoluta de fato sobre o mundo seria equivocado. E aí chegamos, por último, em David Hume. E o que Hume nos apresenta? Que a realidade só existe a partir daquilo que percebemos pelos sentidos. Lembra um pouco aí o Berkeley. Mas o conhecimento, então, para o David Hume é um conhecimento momentâneo. Ele só se dá o verdadeiro conhecimento no momento da experiência. Qual é o foco de Hume aqui, então? Hume aponta para um dado interessante. Que se nós temos a tendência de recorrer à experiência passada, ou seja, a uma memória sobre algo que eu vivi, provavelmente essa memória vai me enganar. Porque eu não vou conseguir reproduzir, pela memória, a experiência em si que eu vivi. Ele diz que as lembranças, então, são falsas e causam falsas conexões. Nós podemos, então, de repente, a partir da formação de uma lembrança, começar a elaborar conexões de fatos que não estão com relatos, que não foram ligados àquela experiência. Então, para Hume, se eu quiser afirmar algo verdadeiro sobre um fato, ou eu afirmo no momento em que eu estou vivendo, ou eu tenho que refazer, reviver aquela experiência para saber se aquilo é uma verdade ou não. As lembranças tendem a nos enganar. Então, olha como o empirismo, essa escola inglesa, foca muito fortemente na experiência, ou seja, na experimentação do mundo e não na formulação de idealismos ou de lembranças. Para ilustrar isso, eu separei para vocês duas questões do Enem. Dá uma olhadinha nessa questão de 2015 que traz um texto do Hume. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos, e podemos unir isso à figura e à forma de um cavalo animal que nos é familiar. Então ele está falando como as ideias, as lembranças podem nos enganar por criarem conexões de coisas que na prática são absurdas. Mas vamos lá. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão. Impressão é aquilo que eu experimento, ao considerar que, letra A, os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. As ideias são abastecidas por aquilo que eu experimento, aquilo que eu sinto, sensação. A letra A está correta, é exatamente o que diz o empirismo. Vamos ver o erro da B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. O espírito não é capaz de classificar esses dados, porque se ele classifica, ele teria que lembrar depois. E essa lembrança, ela pode trazer conexões equivocadas. Acabou-nos de ver isso em Hume. Letra C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Não. As ideias fracas em Hume seriam ideias dessas conexões que não deveriam ser feitas porque não se manifestam na realidade. Letra D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Esquece a memória, ela vai te enganar. Letra E. As ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são escolhidos na empiria. As ideias não têm uma fonte específica no sentimento cujos dados são escolhidos na empiria. As ideias são formadas a partir daquilo que acontece na experiência. Eu não escolho os dados. É o conjunto desses dados que serviria de base para a formação dessas ideias. E ainda assim, quando eu lembrasse das ideias, eu poderia ser enganado. Letra correta, letra A. Vamos agora a uma outra questão de 2012. Dois textos. Um de Descartes, um autor francês, racionalista, e o outro do próprio Hume, empirista inglês. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então é um racionalista falando fora o empirismo, fora os sentidos. Texto 2. Sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisamos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Então, Hume falando, experimenta. Descartes falando, negue a experimentação. Olha o que disse o Enem em 2012 na questão. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. Um é racionalista, o outro é empirista. A comparação dos excertos, os trechos, permite assumir que Descartes e Hume... A. Defendem os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo, não Descartes, apenas Hume. B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica? Não. Tanto que o próprio Hume fala que você tem que duvidar da ideia. C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento? Não necessariamente, porque eles falam que é possível sim chegar no conhecimento. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação... Não, não é impossível. E letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Aí sim, letra correta então, letra E. Fechado o empirismo inglês, nosso próximo vídeo aborda o racionalismo na figura de Descartes, um pensamento moderno francês. Nos vemos lá. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho